Era um casamento muito esperado e planejado. Nas imagens, tudo parecia dar certo. Apenas parecia, porque na verdade... Nosso casamento estava tudo muito lindo e perfeito. Como eram poucas pessoas e era só a nossa família, a gente decidiu que a gente ia organizar mesmo, eu e o Gabriel que decidimos a maioria das coisas, e o pessoal da nossa família ajudou e a gente que ficaria responsável por organizar ali as entradas. Em um determinado momento do casamento, parece que as coisas não saíram como esperado. Peraí, cadê as alianças? O que eu programei foi a entrada das alianças, tudo certinho, o local que o pessoal ia sentar, e acabou que eles perderam as alianças e ficaram naquela confusão, entraram na hora errada com as alianças também. Aí todo mundo começou a ajudar. Afinal, cadê a aliança? A madrinha. E agora, sem a aliança do noivo, que acabou caindo, como continuar o casamento? A entrada da dama ainda no sal. Gabriel, a gente viu que em alguns momentos, parece que vocês conversavam ali durante a cerimônia. O que vocês conversavam e como é que foi aquele momento? Então, a conversa era exatamente para tentar um tranquilizar o outro ali, porque a gente já tinha noção do que estava acontecendo, né? Então, a Glaucia percebeu que as alianças tinham sido perdidas, e aí ela virou para mim e falou assim, Gabriel, eles perderam as alianças. Aí eu falei assim, relaxa, Glau, tenha calma, o dia já está maravilhoso, está tudo acontecendo, deixa eles se virarem. Aí passou um pouquinho, Gabriel, até agora eles não acharam as alianças, Gabriel. Eu falei, calma, daqui a pouco eles vão achar. Meu pai ajudando. A solução veio com o seu Geraldo, pai da noiva. Afinal, não seria por falta de aliança, que o casamento não aconteceria, né? Como é que foi naquele momento ali? Não teve jeito, teve que prestar aliança. Ah, foi o seguinte, a menina entrou, inclusive até fora da hora lá, já não sei por quê. E aí o seguinte, ele entrou, até no meio veio bem, depois ele correu, perdeu as alianças e encontrou a da minha filha e do noivo, não. E ficou todo mundo procurando, o padre lá esperando, e como que faz? O pessoal ficaram assim olhando, o noivo olhava assim meio de banda. Eu falei assim, quem sabe até querendo sair fora. Eu tirei a minha aliança. Eu falei, não, aqui, ó. Por causa de falta de aliança, você não vai deixar de casar. Aí ele se viu, a aliança se viu direitinho também. E foi tudo certo, tudo certo. Aí sim, com a aliança do sogro, o Gabriel e a Glaucia se casaram. Eu fingindo plenitude, mas meu marido casou com a aliança do meu pai. Muito bem casado, né? Com as pensões dele. Com as pensões dele, com certeza. E serviu, por incrível que pareça. A minha eles conseguiram achar para o momento, e a do Gabriel eles acharam só na hora que a gente foi sair. E o Gabriel casou com a do meu pai. O casamento não ia parar. Não, não ia parar. O meu pai não deixou. Ele ofereceu a aliança dele para ele poder casar com a aliança. Depois que o susto passou, o casal resolveu contar a história nas redes sociais. A ideia partiu da Glaucia, né? Porque ela já postava alguns vídeos no TikTok, né? E a gente viu as cenas, a gente recebeu as imagens do pessoal que fez a filmagem. E a gente achou extremamente engraçado, assim, né? E quando começou a tomar a repercussão que tomou, né? A quantidade de visualizações e comentários de todo mundo. Nossa, foi muito assustador para a gente, assim, na verdade. Porque a gente nunca tinha tido contato com essa exposição, né? Em poucas horas o vídeo já tinha milhares de visualizações. E em menos de 60 dias já são milhões. Nossa, me surpreendeu muito. Eu nunca imaginei que fosse ter essa repercussão toda. Porque eu postei, assim, porque a gente estava rindo, fazendo uma brincadeira. E quando eu olhei já estava viralizado. Todo mundo vindo falar comigo, eu levei um susto. E depois de dois meses, a Glaucia e o Gabriel vão subir ao altar novamente. Mas olha, dessa vez de um jeito bem diferente, viu? Eles contrataram um cerimonial para que nada dê errado. Inclusive, a Glaucia está recebendo os últimos retoques, as últimas orientações. Glaucia, está nervosa de novo? É como se fosse a primeira vez? É, é um pouco... Está um pouco de nervosismo, frio na barriga. Mas eu tenho certeza que agora vai dar certo. Tem a Keila. Ela está aqui me passando os últimos detalhes. Mas está mais tranquila dessa vez. Agora vai. Agora vai. Agora as alianças vão chegar até o altar. A Keila é dona de um cerimonial em Boa Esperança. E acabou conhecendo a história do casal. A princípio eu tinha convidado ela para a gente fazer uma live. Para falar da importância de uma assessoria. Mesmo que seja dois, três, quatro convidados. É importante ter uma assessoria para realizar o evento. Foi aí que veio a ideia do novo casamento ou da renovação de votos. E agora ela vai ter uma cerimônia com tudo que uma noiva tem direito, né? Só que agora organizado, né? E dessa vez, para que nada de errado acontecesse, a Keila virou a guardiã das alianças. Eita Keila, que responsabilidade, hein? Já confisquei a aliança, né? Para ter segurança. E já conversei com o Caio, que é o portador. Dessa vez vai estar tudo certo. Dessa vez, o casamento deu tudo certo. E os noivos puderam finalmente curtir esse momento. Agora... Agora se eu feliz será sempre com tudo certinho. Muito bem organizado. Ela disse que agora são felizes para sempre. O que você diria para ela? Eu diria para ela que com certeza seremos felizes para sempre. E eu vou fazer todo o esforço possível para que isso realmente aconteça.